Estamos recebendo aqui nos estúdios a professora Nilceia, ela que já esteve aqui conosco para reivindicar os direitos dos professores naquela questão sobre a não recontratação. Tudo foi, entre aspas, resolvido e a Nilceia voltou aqui para fazer um agradecimento. Nilceia, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, bom dia, ouvintes. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade aqui. Eu gostaria de agradecer a todos aqueles envolvidos na nossa luta, que graças a Deus foi resolvido, resolvido entre aspas. Eu vou te perguntar isso, está resolvido? É, está resolvido. Mas pode agradecer primeiro, depois a gente faz. É, eu pontuei aqui que é hábito, tá gente, de professor fazer uma anotação para não esquecer de nada. Eu queria, sim, agradecer em especial quem diretamente se envolveu nessa luta. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a minha amiga Maria Abrochado, de Belo Horizonte, que partiu, foi do nosso diálogo, de entender melhor esses direitos educacionais, né, e os direitos, enfim, até das crianças. Gostaria de agradecer o meu amigo Jardel Peron, né, que se disponibilizou de ir comigo lá no dia da reunião. Gostaria de agradecer Disseu, que como ele foi um envolvido, né, um apoio, ele foi, essa gestão ganhou através do apoio dele. Então, ele tinha muita ligação com a gestão e eu pedi que ele ligasse e insistisse na nossa recontratação. Inclusive, ele ligou para o Vinícius nesse período e insistiu com o Vinícius que olhasse com carinho o nosso caso e que, se caso não fosse atendido, que ele ia comprar essa briga para nós também. Eu não posso deixar também de agradecer em especial a minha família, né, que teve muita paciência comigo, porque foi uns dias difíceis, né, muita indignação, muita ligação, eu muito fora de casa, correndo atrás dos direitos. E especial também, que me deixou muito feliz, né, com esse resultado, são as minhas colegas contratadas, né, que se uniram e foi com essa união é que deu força a nossa vitória. Então, o que fez valer, de fato, essa luta, né, dizer assim, essa luta, essa luta é nossa, né, professores contratados que se uniram e viram que realmente a lei estava do nosso lado. Gostaria de agradecer também o apoio moral. Quais foram o apoio moral relacionado à nossa luta? Foi aqueles apoios dos pré-candidatos, né, que foram para a rede, que lutou lá, que lutou assim, entre aspas, né, que nos deu um apoio moral, porque isso é muito importante, né, gente, nesse momento de luta, a gente saber que a sociedade, os pré-candidatos estão tudo ali nos apoiando. E numa dessas lutas aí, desses apoios moral aí, eu gostaria de agradecer em especial, três pessoas. A Patrícia Dori, né, que também é professora como nós, porém, é uma professora efetiva e que mostrou todo o carinho, todo o apoio o tempo todo, ali desde o início, né, dando um apoio moral para a gente. O Willian Ronzioli, que também é um pré-candidato, que desde o início, né, não é desde agora. Eu estou citando essas pessoas, gente, que são pessoas que a gente vê que teve um apoio moral e que realmente estava torcendo para nossas voltas. Inclusive o Willian é uma pessoa que eu também tenho que agradecer na época da Lei 100, que deu um apoio moral muito grande, né, e às vezes que eu o procurei para determinadas coisas que eu necessitava, ele apoiou a educação. Eu gostaria de agradecer o Washington, tá, Washington? Você que representou muito bem a família, né, a família dos alunos dessas professoras contratadas. Muito obrigada mesmo, Óstito, pelo apoio moral, tá? E agradecer também pelo apoio moral, né, do nosso amigo Samuel Gazola, que eu não posso deixar de citá-lo, né, que é um grande amigo, eu sou muito fã e deu um apoio moral muito grande naquela reunião da mesa redonda, né, o tapete vermelho, não sei como que chama lá, a reunião entre os representantes das secretarias, esse grande apoio moral de confirmar, né, confirmar com os gestores de que tudo que eu estava junto com as minhas amigas reivindicando era fato, tá? Eu agradeço por isso, porque você com a grande experiência que você teve durante a gestão anterior na Secretaria Municipal de Educação, ninguém melhor do que você para confirmar com os gestores ali que tudo que eu disse e que nós estávamos reivindicando é verdade, tá? Muito obrigado. E gostaria também de agradecer o meu amigo oculto, né, este amigo oculto que deu um apoio moral e algumas ideias legais pelo telefone, muito obrigado, tá, meu amigo oculto? Ô Nilceia, então, foi resolvido, todos os professores serão recontratados, como é que ficou a situação? Sim, sim, é igual a fala do nosso prefeito, né, que ele falou que estava, aquele aviso lá que ele falou até que a gente não soube interpretar, que estava aguardando o Estado. Na verdade, o que estava esperando aguardando o Estado é a notícia do Estado de as voltas às aulas presenciais, que eu acredito que esse ano não aconteça, né, ainda mais com esse crescimento de casos de Covid na nossa cidade. Então, eu acredito que isso não volta. Então, aquilo seria mais ou menos o que falou, o que não tem nada a ver com a educação, né, que a educação era direcionada totalmente para outro setor e não naquele setor que ele citou no aviso. E seria mais nesse sentido mesmo de, o que deu a interpretar, ué, você vai esperar o resultado do governo nesse sentido, o governo não vai anunciar agora as aulas presenciais. Então, se a gente não vai à luta, se a gente não busca e aponta as leis, os direitos, nós não seríamos recontratados. Então, graças a Deus, o resultado deu certo, seremos recontratadas. Só que tem um detalhe, eu não sei se a gestão, né, responsável por isso, pensou nesse detalhe. Parece que nós vamos ser recontratadas a partir do dia 14, né? E seria depois de amanhã. É, inclusive eu já até assinei lá meu contrato, muitos colegas já foram, já assinaram, nós estamos felizes por isso, né, graças a Deus. E, inclusive, é Deus, né? Eu esqueci até de dizer que... Principalmente, né? É, agradecimento a Deus em primeiro lugar, tá? Que Deus, sobretudo, e Ele nos deu força, nos protegeu, tocou no coração dos gestores para nos atender. Mas, uma coisa assim que, depois que eu assinei o contrato, que até então eu não sabia que seria a partir do dia 14, uma coisa que eu fiquei me perguntando, não é nem questão que a gente vai brigar por isso, nem nada não, mas é uma questão que os gestores, eu acho que não pensaram nisso. As efetivas voltaram dia 31 de julho, que era o dia que nós teríamos que ter voltado também. Então, uma pergunta que eu quero deixar para eles. Do dia 31 de julho até dia 13, quem vai responder por esses dias? As presenças, a carga horária, a assinatura que nós temos que dar no diário, inclusive o caderno que vai ser planejado por nós, as aulas, que tem que ser registrada no mês de agosto, nesse intervalo de 31 de julho a 30 de agosto. Aí, esse pequeno intervalo que nós vamos perder, porque seu contrato é a partir do dia 14, então quer dizer que nós vamos receber só do dia 14 em diante, né? Então, desse dia 14, do dia 13 até o 31, vai ficar como o diário? Nós vamos assinar presença, vamos assinar pelo diário, vamos fazer o planejamento do mês todo sem receber? É uma boa questão para ser respondida pela secretária de educação. Né? Eu acho que não pensaram. Nós já convidamos várias vezes aqui para estar conosco, mas não sinalizou até hoje nenhum sentido positivo de estar aqui ou não, nem negativo. Olha, o Céia, a Lei 100, você também tem informação sobre ela? Isso, a Lei 100 também, né? Foi um... quem participou, quem foi vítima, assim como eu, né? Que eu tinha dois cargos efetivados pelo Estado na época, né? Que foi uma tristeza muito grande. Eu confesso para vocês que naquela época eu achei que eu ia morrer. Que se eu não tivesse Deus do meu lado, se eu não segurasse na mão de Deus, eu acho que eu tinha morrido. Que foi um caos tanado na nossa vida. Desculpa que eu emocionei porque eu lembro disso, eu entro em pânico. Então, foi uma coisa assim, que nós éramos seguros, nós tínhamos o nosso dinheiro, nós tínhamos o plano de saúde dos nossos filhos. E por causa de uma briga, uma briga política de PT com o PSDB, que o ex-coordenadora do sindicato, com outros envolvidos do PT, denunciaram no Supremo Tribunal Federal e tornou a lei inconstitucional. E quando eu fiquei sabendo que a lei era inconstitucional, o que mais me revolta, Júlio, é que os gestores envolvidos na época, né? O governador que na época era, quem criou essa lei foi o Aécio Neve com o Anastasia na época, que inclusive o Lula do PT estava sabendo, o povo da Assembleia todo aprovou essa lei, todos sabiam que era inconstitucional, menos nós, 120 mil servidores atingidos pela Lei 100, menos nós sabíamos disso, entendeu? Por quê? Porque a que diz nos representar, que na verdade, se você olhar o estatuto do sindicato, representa só a classe efetiva concursada e nós designados não estamos na cláusula, não nos defende, se ela tivesse feito bonito, igual a doutora Maria fez naquela live do, com o Paulo Lamarck, que foi também presidente da Comissão da Educação lá na Assembleia, de alertando já os designados, o que pode acontecer no ano seguinte, se ela tivesse feito aquilo, né? Agido de forma correta, representando a classe em geral e não prejudicando a gente, falava assim, olha gente, nós entramos na justiça, tá gente, não acho correto isso que o Aécio Neves fez, nós entramos na justiça, nós teríamos feito o concurso, o próximo concurso que houve, só que na época quem era secretário do Estado de Educação era a Ana Maria Gazola, Ana Lúcia Gazola, e ela mandou uma carta para nós na época, que nós não precisaríamos fazer concurso, porque nós tínhamos os mesmos direitos e garantidos os efetivos concursados, então nós não fizemos concurso, então se a que diz representante nosso, tivesse feito bonito, uma live, né? Para todo, vou dar um aviso para vocês que são efetivados, estuda para o concurso que está aí, mas todo mundo sabia, todo mundo ficou calado, quando pegou, pegou nós todos de surpresa, o concurso já tinha acontecido, as nossas vagas não foram expostas em nenhum momento para o concurso, que na época que houve, em 2011 que houve o concurso, nós éramos efetivados ainda e só tinha lançado as vagas reais, não tinha incluído as nossas vagas, aí olha a outra maldade do governo, ao invés de nos dar oportunidade e falar assim, não, vamos fazer um concurso de novo que envolva a vaga desses Leicem, não, aí fez aquela chorrada de nomeações nas nossas vagas, né? Que eu acho que ela quis até copiar o Aécio, achando que o Aécio foi, foi, ganhou de novo a eleição por causa do caso Leicem, eu acho que eles fizeram uma política, eu acho, é o meu modo de pensar, pelo que eu acompanho essa política podre desse país, eu acho que ela quis fazer o mesmo dilema, a Aécio ganhou com a Lei 100, eu vou ganhar com as contratações, entendeu? Então, aí o que aconteceu? Eu cheguei, eu fui para o Supremo Tribunal Federal, fui nos direitos humanos, fui lá pessoalmente, protocolei, envolvi todos os nomes das colegas que estavam juntas nessas lutas, aí eu protocolei lá esses documentos e graças a Deus, saiu agora um resultado favorável a nós. De acordo com a decisão do Supremo, torna-se, vou falar aqui no meu português, mas os advogados, eles têm um modo técnico deles dizerem lá, ele deu a entender o seguinte, que como o nosso caso, Lei 100, houve uma nulidade, né, nós passamos a ser considerado como contrato, como NSS, aí nos deu o direito da UFGTS, do fundo de garantia. Então, só que o Lei 100 tem que entender o seguinte, quem vai ter esse direito de UFGTS? É somente aqueles que não foram beneficiados pelo Estado, que ainda não estão no Estado. Por exemplo, quem conseguiu ser aposentado até 31 de dezembro de 2015, não tem esse direito e os adoecidos que ainda estão recebendo pelo Estado. Quem terá direito a esse UFGTS são pessoas assim como eu, que ficou de fora e está desempregado até hoje. É um direito adquirido, né, pelos eles incentivados, no caso. E esse direito que nós adquirimos agora, que saiu agora, inclusive quem entrou antes, durante essa luta, o advogado já entrou pedindo o UFGTS, já saiu o resultado favorável. Mas saiu o resultado favorável por causa dessa decisão que saiu agora este ano. Entendeu? Então, eu como, na época que eu fui lá no Supremo Tribunal Federal, que eu protocolei a denúncia, que eu fiz as reivindicações em nome das colegas, fui nos direitos humanos. Você acredita que os direitos humanos não sabiam nem o que que é Lei 100? Os direitos humanos não sabiam o que é isso. O que é isso, Lei 100? Eu tive que explicar o que estava acontecendo aqui em Minas Gerais, porque o povo dos direitos humanos em Brasília não sabia do nosso caso. E fui na OIT. Aí a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, me orientou de criar uma associação para que, de fato, eu fosse a representante de todas. Aí eu criei a ANSAL, que é a Associação dos Servidores Atingidos pela Lei 100. Então, eu, como nessa luta toda, houve muitos advogados do Brasil inteiro me chamando no WhatsApp, telefonando, pedindo para pegar a causa, houve muito contratempo aí, advogados que a gente não conhecia direito, mas que adquiriu confiança. Não acompanhou o processo, não pediu determinado documento. Então, nós recebemos nesse intervalo, nesse período, algumas custas judiciais que a Justiça mandou para nós. Aí nós fomos reivindicar por que a gente estava pagando isso, né? Aí foi assim, falta de atenção, até mesmo de acompanhamento de certos advogados que entraram na época. Então, eu estou com, já arrumei um advogado amigo daqui de UBAR mesmo, e as colegas que não tiverem entrado ainda, podem me procurar, que nós temos a página própria da Lei 100, já criada há muito tempo, que é o grupo Juntos Podemos Fazer Muito Barulho, que é a página Lei 100 Juntos Veceremos, e que é um grupo que tem muita gente já nele, que é o grupo de só ex-efetivados pela Lei 100. Então, nós vamos entrar. Essa ação, ela é individual. Por que que essa ação é individual? Porque existem serviçais, auxiliares de serviços gerais, que tem um tipo de salário, tem pessoas assim como eu, que tinha dois cargos, e salários diferentes. E também pessoas que foram efetivadas por poucas aulas, né? Seis, sete aulas. Então, esse FGTS, ele vai correr esses anos todos durante a Lei 100. Eu acho que foi desde 5 de novembro de 2007 até 31 de dezembro de 2015. Então, neste intervalo vai ser feito um cálculo. Então, por que que eu escolhi uma advogada aqui da minha cidade? Porque eu não quero que aconteça igual aconteceu com os outros que eu não acompanhei. Eu quero estar num escritório conferindo se não deixou nenhuma documentação de professores fora, o que que está acontecendo, indo lá e acompanhando o processo. Então, quem quiser pode me procurar nessas páginas aí. Ô Nilce, só pra gente fechar, o que é primeiro, eu quero parabenizar, né? Pela luta, parabenizar pelas conquistas. Graças a Deus. A luta continua sempre, né? E essa luta, inclusive, da Lei 100, foi uma coisa muito importante, que foi na época que o Disseu era deputado estadual e que todas as nossas reuniões tinham um grande apoio dele, que às vezes tinha gente que já estava, assim, por aqui já comigo e com a turma e falava assim, não vou atender esse pessoal hoje não. E chegava aquela galera toda e ele nos apoiava, ele fazia a reunião acontecer e uma dessas reuniões nós fizemos um projeto de lei. Que não foi pra Câmara. Não, nós fizemos um projeto de lei lá mostrando, por quê? Porque quando o governo nos demitiu, desligou nós, eles desligaram os adoecidos também. Então, estava tudo desligado até quem estava de licença de saúde. Aí nós batemos na tecla, ô, mas pela Constituição Federal, ninguém que está adoecido, que está de licença pode ser exonerado? Como assim? Aí é o que aconteceu que o BAH, os gestores, não pensam. Não pensam nas leis. Vão fazendo por conta própria. Aí eles voltaram atrás e nós fizemos um projeto de lei lá. A doutora Maria, que estava no governo na época, e que inclusive redigiu o projeto da PEC 50. O que seria a PEC 50? Todos atingidos pela Lei 100 poderiam ter o plano de saúde à parte, desde que pagasse o DARF. E todos os adoecidos, que eles voltaram atrás, né, com eles, teriam direito a ficar encostado e recebendo pelo Estado. Muito bem, Nilceia, muito obrigado pela sua presença. Quem tiver dúvidas, qualquer dúvida a respeito desse caso da Lei 100 aí, quem pode receber, quem não pode, quem tem direito, quem não tem, só procurar a Nilceia, que vai ter todas as dúvidas sanadas, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, Nilceia. Obrigado.